Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uhum Boa Não falo com o pato não Então vamos pra call então Já que o Dio não quer dar a call Tá Tá de greve Vamos pra call Entra no menu ai seus viado No mapinha Vai ter aqui Tá me ouvindo ai Tô Beleza Você colocou o áudio né 3M coloquei 3M testando Testando And the call And the call And the buller Gears of wars The bob né The bob Que raro The bob The buller Ó Entro no mapinha Ó Então Esses caras não pode ver a gente não Isso ai é só tiro na cabeça e já sabe o fim né O trágico fim Tá bem do lado ali Dekau is in the way Mas Camufla ai Camufla ai entra no mapa Pronto Tô camuflado tô no drone Tô aqui já Entra no mapa aqui ó Ponto a Estação de drones W031 É aqui que a gente tem que ir Eu esqueci como é que vai pro cara dormir mesmo como é que é Ah tem que apertar o A né Segura o B Segura o B ai Cê deita ai e aperta o A Dormiu Já colocou pra dormir Ih vai tá na direção dos Wolf velho Deixa eu ver aqui de novo Coloca a nossa esquerda Tá vendo meu drone ai Tá vendo meu drone ai No mapa ai No mapa Tô Então os Wolf também aqui É Vamos ter que eliminar eles Que a gente tem que descer essa montanha ai E pegar depois do lago lá ó São dois Wolf e um drone Beleza Só dar carro ai capitão Então Então Quem fica com o drone? Cê tá com um sniper já ou? É helicóptero helicóptero Eu tô de boa Não acho que não Cê tá com um sniper já gasto? Acho que não Como é que eu vejo as armas mesmo? É Y Ó modo imersivo Cê tem que olhar ai ó Se você der Se você der dois toques no Y Ele pega o revolver Eu tô cá sniper Não Eu não tô cá sniper não Ele não tem sniper não Então cê põe silenciador ai na tua arma Essa aqui já tá com silenciador Já tá né Tá O Dio e eu vamos buscar os wolfs na sniper e você atira com tudo no drone Só deixa eu pegar alvo Ele tá atrás da pedra vai ter que contornar pelo lado direito entendeu? Tá ali tá vendo? O drone é seu hein Gastron Pode soltar bala nele Tá Você quer pegar a mira de cima aqui? Você quer pegar a mira por baixo? Eu tô seguindo o combate é seu, o meu é a logística Não Não Caralho O gasto fez uma poeira aqui vei A gente tá de sniper né Não sei se precisa chegar tão perto né Tá chovendo cara Tá Tá chovendo aqui no jogo Todo mundo deitado e o gasto de pé vei Mas tá no morro Tem que abaixar Se tiver chegando na ponta do morro Tá bem ali os caras estão longe ainda Não tá ali Depois daquela abaixada ali É Cadê ele? Ih cara mas tá mais Como é que você fudendo aqui? Tá dando mais errado que certo Os caras tão na moto lá ó Ó tô na moita aqui ó Tá vendo? Ah tô vendo você aí Eles não tão me vendo Eles não tão me vendo Eles não tão me vendo Eu tô na moita e eu tenho visão dos três aqui ó Chega aí ô Gaston Dois Wolf E aí o drone A gente espera o Gaston chegar um pouco mais perto Que ele não tem longshot Só que não seja visto o Tagaston Só que não seja visto o Tagaston Os caras tão lá na moto né Não 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 Aqueles são outros A gente vai matar os Wolfs Que são os perigos Eu não sei onde vocês estão vendo três caras É aqui ó Do lado direito Do lado esquerdo nosso aqui ó Olha ali ó Ah vi Agora eu vi Tá vendo dois caras e um drone? Tô chegando aí Vi agora eu vi Ah meu cara levantou Acho que passaram do meu pé Acho que passaram muito perto aqui Olha lá Os caras viram Ah os caras me viram Ah né Me tranca agora velho Meu jogador levantou sozinho Caralho Os caras só atira na cabeça velho Cai Vou aguardar Isso Derrubaram um drone Só tem um Wolf agora Boa boa Cuidado a traseira galera Que a traseira tem aqueles caras na moto Cadê o Sepato? Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Aqui no meio da moita Aqui no meio da moita Como é que revive mesmo? É o X Se você apertar o analógico Você me carrega pra outro lugar Entendeu? Tá salvo aí Salvo aí Valeu Gil Valeu Gil Caralho o personagem levantou sozinho Que foi bug soft agora velho Tem uns coco aqui Não? O que eu fiz? Coloquei uma mina no chão Como é que eu pego? É só passar nela Segura o X aí Ah Nossa eu não lembro mais nada Nem como que usa a bandagem Segura o LB RB Você segura o RB Escolhe a bandagem Ou você segura o RB pra usar Segura aí que a gente dá cobertura Os caras da moto nem ouviram a A treta lá ó Tão de boa lá Ah mas são civis Não são bandidos Não são bandidos aqueles cara E o cara já vai matar civis mesmo Eles devem ter Oh vamo lá Eles devem ter alguma informação Vamo lá ver Vamo lá ver Tem uma caminhoneta aqui ó A gente pega ela também Uma o que? Ó que deslizada velho Caminhoneta Caminhoneta O cara do Paraná Eu dei uma deslizada ali Agora velho Foi massa E ai seus capanga Tem alguma coisa ai pra gente? PAAA Tem um milhão de dólares pra desenvolver Abelhas O conceito do mundo 2.0 É matar o mundo Pra então salvar com a tecnologia É uma piada Tem dois caras conversando Eles chegam e pegam as mãos Asas ali É um jeito desses viciados em tecnologia Se sentiriam importantes E os insetos que se ferrem Não dá pra conversar com o cara não? E ai? E ai? A arma? Bivac? Bivac 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 é bom ter sempre Beleza Já liberou Bivac Então ta Vamo pegar a caminhoneta Ou? Pegar essa caminhoneta Essa caminhoneta ai Ó se a gente pegar a caminhoneta É só seguir É só seguir a É aqui é caminhoneta que a gente fala O avião 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 Fodeu Eu não tem como me Ah não Mas acho que ele não Avião avião Vai ter a mofa ai Da que lugar? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Eu tava no cimento Ele me localizou Corre e esconde galera Corre e esconde Depois de um tempo Os carinhas eles Eles fazem rotina Daí a gente mata eles Vocês estão tretando? Não treta não Não tô Escondido Já chegou dois drones ai Daqueles vermelhão perigosos Parece uma vespa Vou olhar no mapa onde vocês estão Ah vocês estão pertinho Vocês estão perto da casa né Vem do mapa Vem do mapa aqui Ah os caras me acharam Porra Um wolf me achou velho Aí São três wolf galera Puta que pariu Só eu fazendo cagada hoje hein Eu avisei o avião hein Pois é e veio três wolf Você não tá jogando no modo imersivo ai Eles estão indo pro lado da casa Eu tô Eles estão indo pro lado da casa É que eu tô caído né Os wolf vazaram Vocês podem vir me ressuscitar aqui galera Se quiser Eu tô Tô escutando os caras falando Tô indo ai Tô tentando chegar Quatorze segundos não vai dar tempo não Pode ficar de boa Tô escutando um drone Os caras vão te pegar Tá escutando um barulho de drone? Eu só escuto o barulho do meu coração né Porque eu tô morrendo Fica tudo meio Como é que se diz? Fica com eco assim tá ligado O barulho Da natureza e tal Fica meio com eco Fica com eco Por embora já Dio? Acho que já Não tô vendo ninguém não Então entra nessa caminhoneta ai que eu tô chegando Mas entra Fica meio com eco A a que entra mesmo Olha lá que mata Qual que entra nessa caminhoneta mesmo? Vou sair O X Seguro X O cara veio rolando velho O outro subiu Tirai vai pra frente Tirai sua caminhoneta dai Pô eu tô acostumado com PlayStation Pessoal ai viu Segura O X Apertei o A Pera o X aí na porta que ele entra Seguro o X Seguro o X apertado Aí Pra cá né, Gil Não sei Pode ir aí Vou atropelar aqueles golfe Pega essa estradinha Esquerda ou direita? Pra esquerda Vai passar uma moto aí Aí você vai pegar pra direita Nossa A moto defendeu os caras Os caras tão numa barricada Direita, 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 direita Só segui Nossa Explodiu alguma coisa lá atrás Você saiu do carro? Quem saiu? O gajo saiu do carro? Não, tô dentro do carro Olha aí Posso esquecer a estradinha Tem a tua estrada principal É a estrada principal Você pega a esquerda É aquela base da frente Olha o carro aí É O que eu faço aqui Vou passar direto Acho que não desconfiaram não Não, estão vindo atrás já Não, não desconfiaram não Vai lá, Gil Arrebento com esses caras aí Vou pro outro lado, galera Aperta B que muda Nossa, veio outro agora Uhum Vou fazer uma manobra invasiva Vou matar o motorista Vou matar o motorista Vou fazer uma manobra invasiva Aí Arrebento com os caras Ué, cadê? Pararam? Ah, matei o motorista Carai, o cara me jogou pra fora da pista, velho Isso, cara da metranca Boa, boa Cara da metranca Boa, boa Vamos pegar esse carro aí Vamos pegar Ah, o cara tá vivo ainda Motorista Mata o motorista Motorista, Gasto Eu tiro ele Eu vou pegar Tá fumaçando Tá fumaçando Não vai explodir não Gasto já foi Vai lá na arma lá, Gasto Vai lá então Vou na logística aqui É, e eu vou dirigir Quebrou a porta aí Olha o drone lá Tira lá, tira lá Quebrou a porta, Dio Atira, atira no drone Ele tá entrando na vida Quebrou a porta Quebrou a porta Eu vou com o carro vermelho Então, não dá nada não Tá Acompanha nós aí Matou o drone Caralho, o drone soltou um É um drone grandão Caralho Morre, morre, minha Morre, minha É um drone grandão Morri Vem, Dio O carro É um ovo, tá aqui Eu vou vazar então Morri Vou vazar e tentar reviver o Nossa, furou o pneu Ih, rapaz Morre, morre, morre carbonizado Vai, morre Carbonizado Ih, rapaz Morreu carbonizado Isso é o tal do capitão? Não, eu, era eu ou ele, cara Ah, eu caí agora Esse é o capitão, meu Caí Você tá vivo ainda, Dio? Não Em segundo Em segundo Então, mas tem alguém que tá vivo Porque a gente tá Não deu game over É o Gasto O Gasto tá vivo, véi Ô Gasto, você virou médico Por isso que você conseguiu renascer? Não sei não, hein Você pegou a classe de médico? Nossa Porque a classe de médico consegue renascer Nossa, tá cheio de cara aqui, meu Acho que o Dio que é médico Não, sou não Sou snipero Nossa Nossa Esse trono aqui que é o perigo É A gente vai dar uma limpa na área aí Não se preocupa, não Boa, boa Por que do celular do kit aqui? Eu vou renascer com o Gasto Que o Dio se garante Não, eu tô do lado dele aqui, meu Dio é foda Você tá onde? É um renascer com você mesmo Nossa Eita Ai, já chegou no meio do fogo já, véi Não deu não, já Eu nasci no meio do fogo O tal do Rolf é um bicho miserável, né Ó, onde vocês mataram o Rolf é onde eu caí Matei outro Matei outro Cobertura aí, Gasto O Dio tá me salvando aqui Nossa, chatei Corre, Dio, corre, Dio Corre, Dio Vaza, deixa eu... Corre em zigue-zague Ih, é pra isso Não, eu... Você levantou, não levantou, não? Levantou, mas o cara já parou do meu lado aqui, ó Tô fazendo tocaia aqui Joga uma granada aqui Pra arrebentar com ele Nossa, ele tá passando em cima de mim, véi Filha da puta, véi O bicho passou em cima de mim, véi Vambora simbora, hein Cara, esse robôzão é louco, hein Esse robôzão que tá aqui Morrer O Dio, cê tem granada? Joga granada nele Cara, eu tô muito longe, eu acho, cara Tem quase certeza que eu tô muito longe Então vaza, então vaza Nossa, ele te jogou uma bomba aí Morri É, agora todo mundo morreu De boa, de boa Pô, a gente não chegou nem... Nem no lugar, hein A gente parou no meio do caminho, véi Caralho Não, mas esse jogo é fácil É fácil, sim É que tá no modo imersivo, né Cara, não tem outro jeito de jogar esse jogo Tem que ser assim, véi Pra ter experiência Bom, pelo menos acalmou agora, né Dá pra gente armar tudo de novo A estratégia Tô na estrada principal aqui, véi Eu sei que tá aqui, Glym Na estrada... Eu sei que tá perdido em mim, Glym Não, não Pér da base, é a estrada principal É, tô vendo lá, vocês tão longe Eu tô lá onde eu tô lá Pér da base Ah, tem dois caras lá Na estrada lá Vamo passar pro outro lado da rua Chega aí, Gasto Que aqui tem mais mata Esperar vocês por aqui, ó É só ir reto, né, Gil? É, eu sei que é a estrada... Ó o avião... Helicóptero, helicóptero, Gasto Helicóptero, Gasto Calma, Fala aqui Foi embora Quem falou que é ali, que é a missão? É, vai lá em informações lá Que você vai ver lá Sobreviventes em drone A gente já tinha visto na... Vamo matar aqueles caras ali, ó Na direita ali na estrada, ó Tem dois Aham Peraí que eu tô sem alvo, tá? Não atira ainda não Pega o da direita Que eu pego o da esquerda Tá, quando eu tiver alvo Eu falo ok Ok Morreu Pegar munição Só passar em cima, ó Tem seringa Só passar em cima A seringa, Gasto É tipo ela É tipo uma adrenalina, tá ligado? Ela te cura rapidamente Se você não tiver sangrando Ó, tá vindo um carro na estrada Agacha, agacha Você viu lá, de informações lá? A gente já tinha visto na missão passado Por isso que eu já sabia, mais ou menos O gasto, vê aí no GPS Onde tá o Dio aí Só seguir reto, né? É, só seguir aí Ele tá na nossa direita Carro passando na rua Nossa, tá movimentado essa rua aí Ele tá lá naquela estrada da direita Olha o trem passando lá em cima O gasto Ele tá pra direita, ô pato Você tá indo pra esquerda Direita? Não, é reta mesmo É que eu só quero ir no meio do mato Pros caras não me ver, tá ligado? Ó, tem outros caras ali na frente Tá vendo? Tipo assim, gasto Ó, você entra dentro de uma moitinha Vai escurecer a tela Quando escurece a tela É porque você tá camuflado, entendeu? Entendi Quando você entra numa moita assim Ah, tô vendo os caras de moto ali, né? É Só que você não acha que tá muito perto da base Pra atacar eles? Não, mas os caras são civis Ah, são civis? Vê se tem informação lá Eu dou cobertura Tô dando cobertura Pode ir de boa Nada de informação? Seleciono uma informação pra coletar Objetivo de arma, objetivo de acessório, objetivo de bivac Cara, escolhe aí Eu prefiro bivac, que ajuda o grupo Tô precisando de ajuda pra achar esse lugar Sabe onde é? Agradeço sua ajuda Que objetivo de arma É tipo palpar a arma, tá ligado? Meio que colecionável, sei lá Vambora, gasto Solta o drone aí, Gil Vê se a gente tá chegando O Gil foi no banheiro? Não Vê se a gente tá chegando aí Solta o seu drone Tá, tá Aqui do lado eu já tô vendo vocês, Gil Você deu uma pensada aí Mais ou menos O que a gente vai fazer? Eu não O que que eu quero pensar? Então, aquela base lá Quando chegar lá perto A gente tem que Arrumar um esquema de penetrar nela Pera aí Helicóptero Aumentar o volume aqui Pra poder escutar melhor A ceia cerquinha aqui Cerquinha Cerquinha pula com Com o B, né? E aí qual que vai ser A estratégia aí? É o botão A que pula cerquinha O B rola Então, a estratégia é entrar na base E ver se tem sobrevivente, né? É uma base grande, hein? Não, essa não é estratégia Essa é missão, pô Vamos chegar mais próximo Pra ver Os acessos, né? Primeiro Ó, tô vendo um drone já Cara, a pequena É grandona, velho Ó, tem drone aqui Ó, tem um drone Vou soltar um drone Pra fazer Observar também Pera aí O certo é um E por cima lá Os outros Os dois vai Gostam entrar numa moita aí Pra não Pros caras não te ver Tem civil também, viu? Tem o sniper Tem um daquele drone chato Ó, aqui Que soa um alarme Que é o azulzinho, né? É É que eu elimine ele já? É o... Não, mas Deixa ele ficar numa área Que não tem inimigo Na antena ali Já tem um sniper, tá vendo? Tô vendo Esse é importante de eliminar, viu? É uma das curiosidades É sniper Tem outro sniper Tem outro sniper, né? Eu também tenho outro sniper Tô vendo É só isso? Sniper é prioridade Não tem nenhum blindado? Não, blindado não Tem os atiradores Em normal Acabou com o sniper É meio caminho Vamos ver se tem cara de rádio Infiltra o bar Porque o rádio chama reforço, né? Tem Bem na entrada aqui, ó Perto desse heliporto Aqui Heliporto Deixa eu ver Ah, tá Esse aí dá pra eliminar? Não É rádio? Acho que ele tá atrás da caixa pra mim É, tá atrás... Não, o filtro não é rádio, não Não? Qual que é o rádio? Não Rádio é comunicação Essa infiltradora É pra eliminar Não, por enquanto Vamos priorizar o... Tirando Porque se isso, ó Alarme É priorizar o sniper Tá ligado? Homem do saco? Que porquê? Você vai tentar fugir Ó, vamos fazer o seguinte Ô, Gil O sniper do centro É teu Eu vou dar a volta E vou pegar aquele outro sniper lá Só que você espera eu ter contato com ele, tá? E o gasto Quando Quando O gasto Esse sniper, beleza Esse é o primeiro sniper aqui Dessa torre aqui É, esse vai ser o seu Eu tenho visão dos dois snipers daqui, velho Mas se você matar Mata, então se eu conseguir matar Mata o do fundo lá Pra não alertar Então ninguém Pega o do fundo aqui Vamos ver se você consegue Aquele? O cara é aquele lá? Na cabeça É, lá no fundo Lá na primeira torre Pequenininha Tem que ser na cabeça, velho Lembre-se que tem questão do Do ar, né? Então É, o ar aí, ó Pronto, morreu Mas não alertou, não Ele gritou Você falou Você falou do ar Eu coloquei um pouquinho pra cima Passou na Na careca dele É que Beleza Sabe a cruzinha direita? Ela mexe A questão de amplitude Entendeu? 100 metros 50 metros Ah, não Eu tô com outra mira Ah, tá Agora pega o Pode pegar isso aqui, ó Não tem ninguém vendo O primeiro O primeiro? Porque depois que matou o sniper Já era, velho Eu matei outro sniper Aqui em cima Aonde? Nessa torre aqui Principal Nessa torre aqui Nessa torre aqui Não, na torre principal Mata Isso Matei também Mata ele Pronto Matei os dois snipers Agora Agora a gente tenta entrar Quietinho Matando os caras Infiltrador Quem tiver mira Que nem você falou ali Pode matar o infiltrador Quem tiver mira Mata, velho Já foi Bora Olha lá Achar o corpo do sniper Quem tiver mira Mata Matei outro Quem tiver mira Agora mata Você viu o cara falando Que achou o corpo do sniper? Aham Eu vi Mas tem outro cara que também Ainda não chegou a alertar Por completo ainda Ih, agora alertou o cara Agora o cara tá em alerta Você saiu daqui? Não tá não Não tá não A torreta escondeu Dio Não tá em alerta não A torreta escondeu Não? O drone da torreta escondeu Eles tão conversando Falando assim Tem um possível Infiltrador aqui Beleza É um cara Atrás da terra Ih, olha lá Quem que tá passando Na Tem subir a torre aqui já? Eu não Eu tô no mato ainda O gasto que perdi Comunicação com o gasto Tô aqui do lado Aqui Na moita Tem visão Do cara atrás do carro Lá Vou matar ele Eu vou Eu vou Vim pela Pela esquerda Vim que esquerda aqui Ah, o pato É, eu tô no meio do mato aqui Tô indo pela esquerda aqui Ó, um carro Ó, cuidado Tem um carro Um caminhão aí Cuidado bem Tô, tô no mato Tô no mato Eles não vão me ver não Cara, tá É comboio Vou jogar um drone aqui Eu tenho visão de um Vou pegar um aqui Tem um drone E um carinha É, esse drone aí Quem conseguir matar ele Pode matar também Porque esse drone é chato Ele solta alarme É só o drone E um atirador O resto já Já fosse disso Então, esse que tá na segunda torre Que eu vou pegar agora Drone Que caiu Ah, eu esqueci de pôr O silenciador, véi Foi mal aí, galera É, eu tô aquele da segunda torre Essa já foi Matar o drone também É, só que eu Pode invadir, pode invadir Eu dei o alerta, né Tem uma torreta, viu Cuidado com a torreta Torreta automática Putz, tem mesmo Agora Ai, o caras estão Estou lhe dando reforço, véi Eles estão atirando em mim aqui, Gil Caralho Os caras têm tiro certeiro, véi Vai se foder Matei a torreta Nossa, explodiu um bagulho ali agora A torreta O caras estão reforços lá Toma, palhaço Vou subir aqui a torre Tem um cara perto do lago atirando em mim Olha, o cara aqui do meu lado aqui O cara onde? Dois caras atirando em mim Um no lago e um no mato Sem visão Cuidado, quem se viu aí, hein Do lago se virou Já foi Do lago já foi Atira nesses sapatos Atira neles Os caras estão fazendo um perímetro contra mim, cara Ah, estou vendo aqui um cara aqui agora, cara Espera aí Ih, rapaz, sou lixo Eles estão fazendo um perímetro Me cercando, já era É agora que eu matei o cara Não, não tenta me ajudar, não Fica aí nessa base aí Porque aqui tem uns três caras É como se fosse uma outra base aqui, tá ligado Eu vim pro ninho da Vespa aqui, velho Fica aí nessa base aí Guarda perímetro aí Tem um cara no asfalto ali Quem que é? É o Gasto? Não, eu estou lá em cima Tem um cara lá no asfalto, Gasto Atirando Estou sem visão Acho que eu sei onde ele está Nossa, o cara está aqui do meu lado Cuidado, Gil Guarda perímetro Que eles estão vindo das outras bases Foi alertado É só guardar perímetro Chega uma hora que vai acabar os inimigos Tive até visão noturna aqui Enfim, uma hora do medo aqui Como é que eles atingem isso aqui? Espera aí Ah, noturna? É É, o botão é o seta direita E a seta direita e esquerda também mexe na questão de mira Quando você está com a mira ativada com o LT Acho que pra baixo você faz a questão de 50 metros Com a mira ativada Pra baixo você mexe na questão de metros E pro lado você troca a mira Pro lado direito E pro esquerdo você coloca o silenciador Você tem certeza que é nessa base aqui? Aham Tem, tem sobreviventes aí Estou chegando aí Tem como entrar não Nossa, o jogo me jogou longe Eu coloquei regidil Me colocou longe pra caralho Procura sobreviventes aí Procura sobreviventes aí É tipo assim Pisa onde você acha que é alguma coisa diferente no cenário Tá ligado? Ali ó Tem uma mulher de colete verde ali ó Deve ser ela Ah, eu vi você chegando aqui agora Essa mulher aqui Aqui ó Ah, é de arma Sabe onde encontro esse tipo de acessório pra arma? Vou te mandar pra um lugar Que é certeza que vai ter Falando em arma Aqui tem bastante baúzinho de arma a gasto Vê se não tem uma sniper Pra você Sempre é bom ter uma sniper Tem sniper no sniper Dos snipers que tinha aí É, também Como é que pega? X Para em cima da arma e X Tá um baú aqui em cima Os baúzinhos também tem arma Dinheiro Dinheiro? Eu quero Ó o carro A gente tá aqui dentro Procurando informações da missão Aquele negócio de onde você acha que é diferente Aperta o X Aqui é sniper Aqui ó O GASK tá precisando de uma Ah, é arma Só pegar essa caixa Deixa eu ver que sniper que é essa Opa Isso aqui é boa hein Vou trocar pela minha O GASK O GASK Essa caixa aqui tem uma sniper Fudida aqui ó Essa caixa aqui ó Tem mais alguma caixa aí Dio? Parece que eu vi várias caixas Com o drone Não Não sei não Caralho Silenciador não dá nada pra essa arma aqui Enquanto isso eu vou procurar sobreviventes A missão é essa né Procurar sobreviventes Até mais uma caixa de roupa lá na outra torre Na outra eu vou lá É que sim pô Pode ser um computador Tá ligado? Tem que apertar X em todo computador diferente que aparecer Tô indo lá pra outra torre Tô indo lá pra outra torre E rapaz A estrada tá movimentada Tá escutando voz Dio de soldados? Não Não O que que tinha na caixa lá? Dinheiro? Errou Ó um operário Ô Dio Ô um operário aí Tenta interrogar o operário ali Debaixo da base Então vamos dar uma olhada em informações de novo Eu vou olhar aqui Peraí É Vá até a espécie de drones na área oeste É Painel de objetivos Aí Jack Skrill Cristina Cronel Ó Libertos Cientistas Vá até a estação de drones na área oeste de Smugly Cove Não é onde a gente tá? Oeste de Smugly Cove Libertos Cientistas Deve ser alguma porta que tá fechada Ó lá Área oeste Deixa eu ver o nome daqui É a estação de drones Então a estação de drones Ah Smugly Cove É outro lugar Smugly Cove Véio Puta Dio Você tava certo Fake News Entra no mapa aí galera Entra no mapa Oeste de Smugly Cove É aqui ó É também Caralho Véio Vamos pegar o helicóptero e vamos partir Fake News É a gente não A gente fake É não A gente fake Pegar o sniper pro gasto Entendeu? Ele não pegou? Pegou Fazer parte da missão Gou já pô Não Não tô falando que não foi perdido Ah sim 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 Ah tá E é uma sniper foda hein Até eu peguei ela Tem helicóptero aí mesmo Ou é só o heliporto? Só o heliporto Fodeu Vamos ter que pegar um carro Então porque é longe hein O que que você quer? Oh tem um cientista aqui Peraí Me dá informação Não tem mais Não tem informação não Ó tem um jipezinho massa Que da hora hein Ô vocês furaram o pneu do jipe Véio Ah não Que jipezinho Não tem arma Ó os carrinhos aqui ó Sobrou? Ah sobrou um aqui ó Vai na arma aí Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Não deixa o Tiago dizer Ele vai furar os caras Não porque Porque eu sou da logística Não vai na arma aí Não faz pai na arma B B B B Não vai Quando tiver lá Fica apertando B Ah é o cara de trás Que vai na arma É Aí é Agora Você olha o mapa aí É você mapa Você olha o mapa aí Pra nós Nossa Smugglers Blagues Nem sei como é que vai pra chegar lá hein Eu marquei o A lá Marquei o A Vai segue essa correta aí Essa estrada arreta aí Já é né Ô Gasto Só atira se atirar tá De repente a gente passa sem ser visto Oni embora De repente Esse gasto é foda O cara ia atirar velho E esses pontos de checagem aqui Dá pra passar né Eu acho que dá Eu não parei não Beleza Ó tem um helicóptero aqui do lado Helicóptero Opa Melhor que cá Peraí Sumiu ele Vai Continua na estrada principal Não Helicóptero é melhor Era longe Não Mas sumiu aqui do mapinha Tava desenhando o helicóptero Branquinho Mas sumiu Continuando na estrada principal É mas se aparecer Você dá um toque É melhor do que carro Cara Olha o gráfico desse jogo Veio E se no final dessa curva Você vai poder Passar ali Pela esquerda Pra esquerda Faz a curva E pega a esquerda Parece ser uma montanha É uma base É o ponto de checagem É o ponto de checagem É só pegar a esquerda Ah não Daí tem outra estrada Aí depois Não É só pegar a esquerda E ir embora Vai 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 Ah tá A esquerda E ir embora Beleza Vai vai Vambora Tô tomando tiro Aqui Tenta se curar Aí galera Ih rapaz Eu achei que o trem Ia trancar Pra nós Pode ficar nessa estrada Que agora Tem lá do outro lado Planíbulo Ô Dio Sai do mapa E olha os gráficos Tá chovendo E de dia Tá ligado Como é que se diz No interior Chuva e sol Casamento de Sei do E rapaz Vem uma curva Rapaz Tem helicóptero Não Não Ih rapaz Ali ó O cara fazendo manobra Pra pegar a gente Boa Gasto É o rambo Menor Céu Pega Você vai pegar A sua esquerda Na estradinha de terra Na esquerda Vai pra frente Vai pra frente Tá chegando Esquerda 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 Agora Estrada de chão É Estrada de terra Estrada de terra É de terra A gente fala chão É Só seguir Essa estradinha É O louco Passou um cara vazado Aqui Veio Estrada de chão É Segue reto Segue reto Segue reto Tem até neblina No jogo Tô no grau Tô no grau A bifurcação Da frente Você vai pegar Na direita Boa 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 Tô no grau Aqui no carro Olha essa floresta Tá foda Nossa senhora Nossa senhora Que que é isso Que louco Veio Que louco Veio Explode esse carro Deixa pra eles não Explode Eu vou até esperar Explode aí Veio Boa Você é louco Veio Cara maluco Comei um susto E foi nada Veio Sai que a feita Sai do Vivo Rampando em cima Do carro O cara voou Em cima da gira Calma aí Olha O direita Só continua aí Só continua aí Tá chegando Tá chegando Você marcou Agora Tem algum bivac Estação de drone Não bivac Não vejo Achou? É só subir É a esquerda É a esquerda É a esquerda Aí Essa é a estação É mas Não podemos Chegar de carro Que a gente Vai morrer Carbonizado Coloca um Coloca um Explosivo No carro Não vamos Deixar esse carro Pra eles não Só que Daí vai alertar Tem que Explodir ele Mais longe O Gás Leva o carro Pra longe Explode Depois você volta E tem Helicóptero Na base Oba Boa Cara Que que foi O carro Rampando Por cima Lindo Eu entendi Foi nada Não sei Eu levei um susto Porque eu tava Eu tava no grau De repente O cara Passou por cima Da gente E o Gássio Não tava olhando Ele tava olhando Pra frente Também Vamos ver a explosão Do Gássio Espírito Tá um menino Que dá Alco É Eu acho Que tem Explosivo Viu Gássio Na rodinha Explosivo Na tua Bolsa Lá Tem Explosivo Deixou longe Já Tem Os caras Não vão Pegar Não Tem a K47 Você tá Escutando Barulho De Drone Tem Drone Cara Deixa Eu Vamos Entrar Nesse Mato Vamos Camuflar Aqui Tem que Esperar O gasto Né Camuflar Que eu vou Tacar o Drone Já Pra fazer O Reconhecer Pinto Tá Eu vou Vou ver Vou tacar o Drone Pra ver Onde tá O gasto O que a gente Tá enfrentando Nossa Morri Explodiu Como assim Os caras Te mataram Eu Esqueci Eu tirei o pino Da granada Não sabia Que tinha que apertar O botão Pra ele soltar Sim Ele segura Esse jogo É complexo Pra caralho Ele segura O pino Até o final Você não é Médico Você não consegue Renascer Não Eu vou Te pegar Ô Gil Vou lá Pegar ele Tá Peraí Gasto Vou aí Te pegar Aí está Cheio Ih Tá cheio Tá pesado Tem um Tem um Blindado É Um blindado A esquerda Tô indo Lá pegar o gasto Vai ter Tem um monte Foi no meio Do mato Não é gasto Não foi na estrada Não Foi do lado Da estrada Opa Um blindado Só E um drone O Gil Vê no teu drone Se eu tô chegando Perto do gasto Não Você está longe Entra no mato Não Não Do outro lado Do outro lado É Não vai dar o tempo Não Esquerda 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 Acabou o tempo Acabou Já rei Já espanou Já espanou Tentei Tentei Trás de mim É Mas é É que eu falei É um blindado O Gil E que mato Véio E que mato Que gráfico é esse jogo Na moral Um blindado Muito imersivo Muito imersivo Tô voltando Aí Onde vocês estão Onde vocês estão O drone Só o resto Tudo atirador É Brindado Tá ligado Que tem que ser Um dos primeiros E o drone também Vocês estão onde Que eu não tô A gente tem que ir pra base Eu tô voltando pra base Eu vim te resgatar Eu tô voltando pra base Você tá do meu lado Aqui Pega isso Tá do meu lado Aqui Ah Ele já tá aí Tô chegando aí Tô aqui nesse mato Aqui do lado Aqui Atrás de você Tô chegando aí Tô vendo não Aqui se passou Atrás Atrás Deixa eu ficar em pé Aqui É tipo uma colina Onde ele tá aqui Ó avião 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 Vai O curto É Não tô apertando O ar Não tô indo Eu acho que ele já viu A gente Já Tem a fumacinha Do meu lado Aqui Já Vi Corre Corre Ah mano Fiquei apertando o ar Por que não Camuflo Vem pro lado da floresta Galera Lá do Lá do Esquerdo De vocês Aí tem uma floresta Aqui você Já me viu Já Nossa Você passou num gás Pareceu um Force Gump Um cara Pareceu um Force Gump Caralho Os caras tão atirando Sem parar O jogo bugou Não tô nem O jogo não tá nem Pondo visão noturna Bugou Que drone que são esses aqui Matei um drone Eita porra Explodiu Ó tem aqueles Cara foda lá Matei um drone Rolf O jogo tá totalmente bugado Nem visão noturna Tá pondo Ah agora morri já Tô querendo pôr visão noturna E não consigo Tá bugado Tá aguardando Com o pôr Pra reviver Tá zero segundos Bugou Bugou Por isso que a gente Não conseguiu se esconder Tava bugado Esse é o tal do jogo Esse é o Ubisoft O que que é isso Eu só consigo ver o céu O céu e as árvores E essa aí tá não Deixa eu ver como é que tá a transmissão Não o cara me achou Filho da puta Nossa o Rolf me achou Camuflado Caralho Esse jogo Não é fácil não Breakpoint Breakpoint É Gil Essa base aqui A gente vai ter que ralar um pouco É Não tava muito fácil Breakpoint Cheguei Agachei ele Nossa Deu um raio bem na hora É que o Rolf Agora que eu lembrei Os Rolfs Também tem visão térmica Não adianta nada Camuflar com eles Spawnei do lado Deu uma cabaninha Aqui O meu tá demorando Agora pra spawnar Nossa Nossa Eu spawnei Na cabaninha Do outro lado Da missão Vocês tão do lado Alguém tá comigo aqui Quem é que tá comigo? Eu Nossa eu tô morrendo Aqui velho O jogo bugado Deixa eu me curar Aqui velho Ah voltou a visão noturna Agora Ô gás Cê tá Cê tá A mão Esse é o tal Do jogo Melhor que God of War 4 De usuário Cê tá A mão Peguei Tem que beber água Tem que beber água Isso Agora vai voltar ao normal É que cê já voltou certinho Só tava faltando beber água Igual a mim Agora Onde tá o Dio? Pra trás Totalmente pra trás De vocês Eu vi pela visão noturna Olha o avião de novo Olha o avião de novo Helicóptero agora Nossa só o bichão aí Ó Sou vazado Segue o Dio lá Ai cadê o Dio agora? Ele tá pra trás Ah ele subiu o morro? É eu tô perto da base aqui Eu estou perto Do outro lado da base na verdade É porque cês tão subindo esse morro aí Eu tô seguindo alguém aqui Ah é uma balica Que eu tô seguindo Nossa Eu tava seguindo um javali Olha o mapa Ah eu achei que era você Era a visão de calor Tá ligado? Eu falei Eu vou seguir Caralho Era um javali Que eu tava seguindo Vai se fuder Aí o cara tá jogando Só o que sabe Acho que agora Eu tô seguindo certo Não é um javali de novo Vou ter que olhar o mapa mesmo Tá cheio de javali aqui Deixa eu ver Nossa Quem tá perto de um carro? Eu que tô dentro Eu tô dentro do carro Eu tô com a Luís do Faro Só assim Só assim Só assim Só vim no carro Ah eu vou chegar aí Vou chegar aí Tá vendo aí Piscando aí Eu vi pelo mapa Eu vi pelo mapa É só pegar a estrada É só pegar a esquerda E seguir reto Cara o jogo tá jogando a gente longe Um do outro Eu sei que tá com o carro na rua É Juninho Sim Tá com o farol aceso É Fazer uma rampa aqui Deixa eu controlar na embreagem Aqui Ele tem freio de mão Cara O botão A é freio de mão Controla na embreagem Tá difícil hein O Jeep entendeu Tá apanhando aí Deixa eu entrar nessa bosta de carro aí Agora o Jeepin vale né Aquela hora você tava falando pneu do Jeep né Mas vai chegar assim mesmo lá na base? Vai morrer carbunizado dentro do carro? Só descei Só descei Só descei Descei e vou lá a estratégia Não esquece Trovãozão Pô silenciador na arma aí Como é que põe silenciador? É verdade Já tá Já Botão esquerda É Cruz esquerda A cruzinha esquerda Soltar um Eu vou camuflar antes né Pra não ter perigo Vou soltar um droninho aqui agora Vamos ver o que que dá pra fazer Pô o drone podia ter infravermelho também né cara Ô Jill Ó Aqui tem um infiltrador logo na entrada do laboratório que deve ser onde estão os cientistas Aqui tem outro ó Ó o drone Se eu tiver visão do drone pra se matar já Não mas calma aí Um, dois, três Vamos contar com o seu inimigo Três Quatro, cinco Tem visão do drone velho O dronezinho azul aí ó Se a gente não vai achar nada O drone pode matar Se ele tiver longe dos caras pode matar Que ele cai e ninguém vai ver Se tiver alvo O O Gasto Derruba o drone longe dos caras Ó Agora por exemplo Dá pra matar Se tiver alvo Se tiver alvo né Não pode Errei Errei o drone Eu vi pô Por isso que eu falei Se tiver alvo Se não tiver Agora é guerra Ele se moveu Os inimigos não deixam eu matar eles Nota quatro Nota quatro Vou ver uma granada naquela torreta Cara, vocês estão vendo que não morre Nossa, agora vai vir todo mundo Não, vai vir sim Mas eu já Já tô cerquinha aqui A porra Cê tem que lembrar que tem granada Esqueçam da granada Olha, eu perguntei Se eu posso matar o drone Ele falou Não, não Espera, espera Calma Eu joguei granada Em mim mesmo Esse é o time Esse é o time Esse é o time Um ciclo de granada Até ela explodir O outro joga O cara O gasto O Dil Vamos voltar Que o gasto Vai ser o médico Do esquadrão Pra ele poder renascer E ajudar a gente Porque o médico Ele renasce sozinho Tá ligado Só que ele só dá Pra trocar de classe Lá na Vivac Nossa, quem que Matou o cara varado Aqui na cerca Eu O cara é fera mesmo Eu tô morto do lado Do cara Não, mas precisa ajudar não Que agora já é fera Agora que você fala Não, não Segura Eu ia falar um segundo Eu ia renascer Não ia dar game over Um segundo Eu tava pra renascer Um segundo Não ia dar game over Ó, é o seguinte É o drone primeiro então Só que com o alvo Tá O drone se mexeu Porra Mas claro Eles Não, eles ficam se mexendo Eles não deixam atirar ali Nossa, spawnei Na casinha de novo Vou pegar esse bug aqui Nota 4 Nossa, mas quem que Tá atirando ali Já? Já tem gente atirando aí? Olha só, olha o legal aí Ah, eu tô aqui num jipe aqui, ó É, tá do fundo aqui Vamos embora Falta o gasto Ô, Dio, aquele portãozinho lá na frente não é bom Não tem como ir um pouco mais atrás Em vez de ir pela frente Olha o cara na torre aqui, mano Esse lugarzinho aqui é bom, hein Pronto, cara na torre aqui, ó Mata na faquinha, ó Analógico, direito Não, vai lá Analógico, direito Não sei se faquinha não Não, pode ir, gasta Analógico, chega pertinho Andando devagarzinho E analógico direito Esse lugarzinho aí é bom, velho Dá pra levar uns 5, 6 nesse lugar aí Mata o drone, então Cuidado com o outro cara ali É civil, tá? Não vai matar o civil Ó, tem o cara no heliporto lá Eu vou eliminar ele Pode matar Mas sem fazer barulho E tiro certelo Cabeça Só na cabeça Já foi, então Já foi no silencioso, hein Ó, o outro Chegou Outro no heliporto lá, ó Um Foi também Se tiver Se tiver mira Pode ir, gasto Ó, os caras já viram Quem fez esse barulho? Quem Você não colocou silenciador não, velho? É, eu tô com silenciador Porque eu escutei um tiro sem silenciador Ó, um drone, um drone Vou ver se eu consigo derrubar esse drone Esse drone Cara, quando você dá mira no drone O bicho sai, velho Ele é vagabundo É, eu tô ligado Ele parece um marimbondo, cara Ô, gasta Aqui em cima a gente consegue derrubar bastante gente, hein Vamo lá Esse cara tá subindo aqui Eu morro aqui, ó Matando isso Morri já Aonde? Você morreu? Aqui embaixo, aqui, ó Tô indo aí Pode continuar aí, Gil Eu vou ajudar ele Aqui, ó Atrás de você Baixa onde? Vai, Gil Esquerda aqui, ó Eu ajudo ele se você dá cobertura Ah, não Isso aqui é o drone Aqui, aqui Vai, eu dou cobertura Pô, esse lugarzinho aqui é bom pra atacar a base, galera Ó, o cara Vamo... Ali ó, subindo o morro Granada, granada Cuidado Isso aí Aqui a gente detona eles O morro é nosso favor É, derrar é grande, né É, derrar é grande, né Nossa, eu tenho dado, velho Eu posso morrer Peraí, Gil Peraí que eu vou te ajudar Cobertura, Gasto Vou ajudar o Gil É, tomate Corri aí, velho Eu pedi pro Gasto Dá uns tiros aí Pra dar cobertura Corre, Gil Caralho, a cobertura do Gasto É ficar atrás da pedra Eu tô tudo zoado Cai Eu não tô dando cobertura Ah, não, de boa Eu tô me curando Pô, não precisa ajudar não, galera Tem 60 segundos ainda Ah, se eu falar isso aí eu morri Calma aí, Gasto Se cura primeiro, dá tempo Mas onde vocês estão, que eu não sei De lá da torre Precisa ajudar Lá de cima da torre Mata os caras aí Mata os caras aí As lanterninhas chegando aí, ó É, tá chegando aí, ó Se vira aí Só ajuda se der pra ajudar, só Qualquer coisa recua mais, Gasto Não, não, não vai, não, vai, não Lembre-se que você tem granada Ah, eu ia falar Lembre-se que tem granada Brindada é bom com granada Ô, Gil Vamos pra aquele lugar ali, então Ali é bom Só que não pode Deixar eles ouvir tiro, né Vamos lá Vou fazer o seguinte O Gasto sobe lá Naquela parte mais em cima Eu vou pela direita E o Gil pela esquerda E o Gasto fica dando cobertura No, no sniper E derrubar primeiro o drone Bora Dá pra ir a pé aqui, ó Não precisa do bondinho Do, do Do jipe A torre aqui? É, aqui, ó Cara, a chuva tá foda, hein Ah, o cara não spawnou, não Não? Então, Gasto, sobe no último andar lá Coloca o silenciador no teu sniper E dá cobertura pra gente E a gente vai tentar Iliminando aos poucos Você vai pela direita E eu pela esquerda, né, Gil? Uhum Quem tiver alvo do drone Pode matar o drone, tá? Acho que o drone não spawnou Não, hoje Não tô vendo, pelo menos Não, eu tô vendo o drone aqui Então O drone tá parado ali Então, atira Pode matar Boa Pronto O Gil, se tiver alvo aí Pode matar também, então Não, mas daí Beleza Beleza Dessa vez Dessa vez vai dar certo Você não viu, não Não, mas tá com silenciador, mano O Patrick tá sem silenciador Não, não Tá com silenciador também Tá não, olha aí Agora eu tirei Desculpa Mas não foi eu que dei aquele tiro, não Foi sim Não, mas desculpa aí, galera Eu errei agora na segunda vez Agora a gente tá dando tiro cruzado O Gil de esquerda Eu de esquerda Eu de esquerda O Gil de direito Segura, Gil, segura Segura Consegue ir lá, Gasto Eu tô dando cobertura Então eu tô em cima da tua Só vive aí Só dá cobertura aqui, Gasto Cai Não, os caras chegaram já Fica vivo, Gasto Fica vivo Nossa, não dá Ó o blindado, filho Foge pra cima do morro Tem um cara com a duas aí No pé da escada Foi ele que me derrubou Vai subir a escada, eu acho Não vai não Caralho, deixando tiro no Gasto 28 segundos Aguenta aí Só vê o foguinho Parece a favela do Rio de Janeiro Só vê os fogos de artifício É, eu vou renascer já Boa, boa Agora vai dar certo Vambora Cinco segundos Quatro Três Dois Um Show Bora Vou atirar aqui um tiro de revelação Aqui, ó Vai mostrar onde tá todo mundo Aí onde tá os caras aí, ó Uhum Ah é, você tem essa arminha aí, né Show O cara não Pera aí, esse cara eu vou pegar ele aqui, ó Tá fome, hein Não, não, esse jogo aqui é complicadinho Tem que jogar certinho Lembrar que tem granada também Às vezes a gente esquece, né Que tem granada, essas coisas Acertei a cara dele Boa Deixa eu ver o negócio aqui Acho que não tem mais ninguém não, hein Direita Solta mais um tirinho daquele lá, Joe Pra ver Acho que já morreu todo mundo É um drone lá, acho Ó Tá vendo lá? Acho que o jogo me colocou, véi Tá vendo que ele ficou em vermelho, né? Nossa, o jogo me colocou longe pra caralho, véi Ó, vou revelar de novo lá, Tchagô Cuidado lá, ó Tá vendo? Tá, um drone Esse drone é difícil, hein Matar Tem que dar um tiro ali Ah não, é torreta É torreta Tiro de sniper, detona ele Já era Só falar com você Agora tem que achar os sobreviventes Carregado pelo liciante, hein Pelo gasto O gasto vai ser nosso médico Quando a gente for no bivac ele vai ser médico Botação popular, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? E aí? O que você quer? Aqui Não, objetivo de arma eu achei É, soltei um cientista aqui Ah, sim, eu sei o que eu tô amarrado Soltou? Então é isso É, mas era um cara só Deve ter mais algum Deixa eu ver as informações Como é que tão Acabe com os inimigos do acampamento Boa Eu não quero problemas Boa, galera Cumprimo a missão Vamos ver o que aparece aqui agora Liberte cientistas, né? Tem outra amarrada aqui É, são três Liberte três reféns Tem esse mais um, então Deixa eu tacar o drone pra ver A gente tem baú aqui E se você ver mais um amarrado, Gil Que tá faltando mais um Ó, tem um baú do seu lado, Thiago Do lado da porta aí, ó Tem um baú Eu tô chegando no baú? Não sei Ah, eu vi aqui É grana? Ô, Gil A K-47 Você conseguiu Ah, não, não, não É esse vídeo Ó, o próximo refém tá lá no helicóptero, galera Pela marcação do mapa Tem um amarelinho lá no helicóptero Tem um baú do seu lado aí, né? Vou descer aí É, eu peguei Eu peguei Deixa eu ver se tem mais algum aqui em cima Fiquei cedinho Ah, é, tá lá no helicóptero amarrado mesmo É Aqui no mapa tava mostrando Vamos lá pro helicóptero A gente já vai embora daí, né? Já tava com o helicóptero lá Tinha mais alguma coisa, Gil, além desse baú? Não Tem três baús, né? Esse de dinheiro, um da SMG E um da AK-47 Ah, eu não quero a AK-47, não Eu quero Ah, mas tá aqui embaixo A AK-47 eu acho que foi a informação que o refém deu Já peguei aqui, já tá tudo suave Tá, deixa eu ver o que que deu agora aqui Informações Missão concluída Ah, a gente tem que voltar lá na Ela tá lá no canteiro de obras, lembra? Canteiro de obras Tem que passar aquele lago inteiro Tem que pegar um helicóptero A gente vai nesse Aí a gente fala com ela e termina por hoje Beleza Bom, eu vou pilotando, né? Não, ô, Gasto, pilota aí você agora Helicóptero é você Não voa muito alto, tá, Gasto? Sempre baixa, sempre na altura das árvores Qual que é a direção que eu tenho que ir? O tio vai falar Não, fala aí, velho É, conversa... Lá no canteiro de obras, eu falo Ah, não tá entrando Ah, agora entrou Ó, tem farol, viu, Gasto? Você pode ligar o farol aí É... Vê se é... Direito É... A cruzinha é pra direita Acho que é pra aí Vê se é pra esquer... Aí, ó, acendeu o farol Só pra te falar Deixa eu ver aqui, ó Onde que é o canteiro de obras É, se vai virar A tua direita Vai virando pra direita Vai virando Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando Aí, segue reto aí agora É, só ir reto Vai ter uma montanha gigante no meio do caminho Não voa muito alto não Tá... Tá... É... Isso aí Só voa... Só voa alto na montanha Na... Quando passar a montanha Voa na altura das árvores Eu acho que você saiu um pouco da direção, vou te indicar Mas vai pra esquerda, né? É, pra esquerda agora E reto É, nessa reta aí Agora vai reto Acho que ele desviou da montanha, né? Esse farol, o Gasco, quando você chega perto do chão Olha lá, ó Que louco, velho Você viu, Gil? E chega perto do chão Dá pra... Dá pra ver o farol Voa mais baixo aí, Gasco Pra perto das árvores Você consegue ver a luz Quer ver, ó Quando chegar perto das árvores Aqui tá alto, hein? Você consegue ver o farol lá, lá Esquerda, cara Esquerda, esquerda Vai pra esquerda aí Vira pra esquerda aí Você manda a aralhar Isso, boa Vai pra esquerda Isso Agora é reto Ele apagou o farol Mas você chegou verde o farol, né? Uhum Chão Pô, esse jogo é muito louco, velho Na moral Não sei por que que a galerinha não gostou desse jogo É porque não joga certo, né, Gil? Tem que jogar igual nós Sem nude Escutando barulho de míssil, hein? Baixa aí Baixa o voo aí Dá pra ir um pouquinho mais baixo Ou gasto? Mais baixo? Gasto É Na altura das árvores, cara Porque a gente acha que tá muito alto Na altura das árvores, mais ou menos Porque tem uma... Tem um... Se lança foguete Eles localizam a gente quando a gente tá alto, entendeu? Agora tá esquerda, hein, cara Só abriga pra esquerda Mais... Aí, aí, aí reta, velho, cara É um breu só, né, Gil? Passa na esquerda dessa... 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 Passe aí Vira lá É, é, é Não... Passa no meio, não Passa no meio, não É o canteiro de obras, aí, Gil? Não No canteiro de obras não tem nada, não Lá... É uma base dos mofos, aí Não passa aí, não, velho Continua pra esquerda Vira pra esquerda Vira pra esquerda Vira pra reta, não é aí, não Ih, rapaz Já deram um tiro na gente, hein Vira, vai pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Mais esquerda, mais esquerda Mais pra esquerda Pô, desce um pouco Pode descer mais, se quiser Pode descer mais, se quiser Mais um pouquinho Bem pouquinho só Vira pra esquerda, cara Tá sendo filmado aqui na live, ó Nossa, o cara tá... Ó o headset aí, velho, esquerda Ó, ó o grau Meu microfone tá funcionando, sei lá Deixa eu ver aqui É que... Aquela base lá, velho É, ué É a esquerda Ah, tá aí É a luz de volta do lago, aí A luz que vai ter aí, ó Esquerda Esquerda Tá vendo umas luzes? É ali É Bolsonaro, ele não vai pra esquerda, entendeu? Ahn... Agora que eu vi a... Tá sentindo o farol aí, velho Deixa eu ver É, aí, só descer aí já era É aí mesmo É aliado aí, é aliado aí Pode descer no heliporto ali, ó Liga o farol, velho Duas horas falando esquerda, o cara... A direção de vocês é... É aí mesmo É aí mesmo Não, é aí mesmo Não, é aí mesmo Só liga o farol pra poder ver o chão Liga o farol, gasta aí Tá certinho aqui mesmo Sabe que que é, Dio? A gente fica de lado Aí a esquerda pra nós é diferente pra ele, entendeu? Não, mas eu saí do mapa Eu tava olhando no helicóptero mesmo Ah, tá Ó Ela tá no prédio principal Acho que é aquele ali na frente Tem tipo uma base lá, tá ligado? Tem um computadorzinho e tal Vocês tão me acompanhando? Aqui, ó Acho que tem que subir essa escada aqui Cara, eu só dou cal errada pra vocês, né? Não era que não Não, mas é nesse prédio aqui É tipo no segundo andar Só que eu não lembro como que sobe no segundo andar, cara É uma escada, pelo que eu me lembro Ah, aqui, achei, ó Cadê vocês? Ah, eu sei lá Tô perdido aqui Eu decidi parar de seguir, Soscal Não, tô aqui, pô Achei a escada aqui, ó O gás tá aqui comigo Dentro aqui Tem uma escada aqui, ó Vai ter tipo um laboratório Alguma coisa por aqui Vai ter Mas o jogo é gigante, velho O jogo é gigante, velho Eu não vou lembrar certinho onde é, né? Acho que o gasto achou lá É, tem uma dupla de ver aqui Ele é escondido É um laboratório escondido Tipo uma parede falsa, tá ligado? Isso, é aqui mesmo Aí, é só conversar com ela aí Boa Oi, Maddox Vamos ver a historinha agora O que você quer não é fácil Pra hackear a IA Preciso acessar o programa de controle dos drones O que tá te impedindo? Ian Blake Ele montou um sistema biométrico Para ser o único com acesso ao programa de controle dos drones Se quiser a IA Tem que achar o Blake primeiro E forçá-lo a desbloquear o programa É Tá certo Os oficiais da Sentinel no Cabo Norte Devem saber onde o infeliz do Blake está Deixa comigo Ele vai desbloquear o programa E você, Cromwell Quais são seus planos? Não pode ficar aqui Posso me virar sozinha, Maddox Claro que pode Nômade, cuidado Quero ver você de novo Vagabunda A gente se matando Eu posso me virar sozinha Aí, vamos pro seu ativo agora? Missão cumprida Próxima, deixa pra próxima Ou vocês querem continuar Vocês que sabem, velho Vocês estão me ouvindo aí? Alô? Ih, rapaz É a bolha do Gears Aê Vamos pra bolha do Gears ou do Self-Cheers Ou vamos mais um pouquinho? Não, não sei que os caras estão jogando lá Deu quatro Self-Cheers Deu quatro rolê Acho que deu duas prints e dois clips Dois clips e duas prints Boa Boa Vagabunda Caralho Não, 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 não Vocês estão malucos, velho Calma aí, time É, duas horas O Mephla me vira sozinha Aqui, ó Tão se vira, hein Isso aí foi foda Isso aí foi foda mesmo, velho Na moral Pô, vamos ver qual que é a próxima missão Qualquer coisa é rapidinho É só encontrar o cientista Oh, cara Oh, cara Daqui a pouco é seis horas da manhã Encontre o Lambrake Quem que é Lambrake, cara? O comandante da Sentinel Na província Cabo Norte Sabe onde encontrá-lo Lambrake O paranoico chefe de segurança Deve ser encontrado E forçado a desativar O único Firewall da IA Ah, vamos pro COX Porque Senão os caras vão ficar nervosos, né É, vamos dar Já tá salvo aqui, já Uma missãozinha tá bom demais Pô, foi massa hoje Hoje rendeu, hein A gente teve um herói aí O Gasto Que vai virar médico Ah, é Vamos fazer o Gasto virar médico No Bivac Ah, o Regil já saiu É, você falou que tá saindo Vamos lá, Gasto Na próxima você vai ser médico, hein, Gasto Tá votado Votação popular, velho Gasto levou a gente nas costas Hoje em dia Sendo carregado pelo sonista aí Gasto levou nas costas, velho Carregado pelo sonista Carregado pelo sonista Falei, aperta o X pra entrar no carro O cara tava pulando Apertando o A Carregado pelo sonista Carregado pelo sonista E os tirinhos Que saia no meio da noite Pum Quem não usou silenciador? Ah, não sei É, eu sei mesmo que tava sem, velho Não, eu Eu fui depois O meu foi depois Você tava sem, cara O meu veio depois, velho Aqueles caras que peidam e falam assim Não, quem que peidou aí Quem que peidou aí Carregado pelo sonista O meu veio depois O meu veio depois O meu veio depois Vai entrando a parechat lá dos caras, né Vamo, vamo lá Eu tô tentando encerrar a live aqui Tô encontrando problemas em encerrar a live Beleza Acho que bugou o microfone aí, hein Tchau 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 Tchau